Amor, esta noite vamos sair para curtir Vamos mexer até o sol raiar Quero aprender a dança que é sucesso no Brasil Que tem o chou e também tem o chá Vou na balada, que é madrugada Por isso anda comigo, por favor Vou na balada, de tudo a nada Mas já se for contigo, meu amor Vamos pra chou, vamos pra chá Quero fazer aí como o brasileiro faz Vamos pra chou, vamos pra chá Quero fazer aí como o brasileiro faz Toda noite Chau, 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 chau Chau, 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 chau Vou na balada, que é madrugada Por isso anda comigo, por favor Vou na balada, de tudo ao nada Mas só se for contigo, meu amor Vamos para o churro, vamos para o chá Quero fazer como o brasileiro faz Vamos para o churro, vamos para o chá Quero fazer como o brasileiro faz toda noite Chuchu-chá, chuchu-chá Chuchu-chá, chuchu-chá Chuchu-chá, chuchu-chá Chuchu-chú-chá, chuchu-chá Vamos para o churro, vamos para o chá Quero fazer como o brasileiro faz Vamos para o churro, vamos para o chá Quero fazer como o brasileiro faz Vamos para o churro, vamos para o churro, vamos para o churro Chuchu-chú-chá, chuchu-chá Vamos para o churro, vamos para o chá Vamos para o churro, vamos para o churro, vamos para o churro